Cristiane se emociona ao falar do filho único. Eu sinto falta dele me ligar para pedir a comida preferida dele, eu sinto falta dele me contar os sonhos dele, eu sinto falta dele estar perto de mim me beliscando e brincando comigo. Há exatos dois anos, Vitor se feriu gravemente num acidente de trânsito e morreu dias depois no hospital. Ele era passageiro de uma caminhonete que participava de um racha com um carro de luxo na avenida T9. A mãe fala da saudade que ficou, a tristeza que não passa e a luta permanente para que o caso não caia no esquecimento e os culpados sejam punidos. Essa sensação de impunidade, de impotência, de injustiça mesmo, é a justiça acontecer. O acidente que tirou a vida de Vitor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, e matou também Marcela Sônia Gomes do Amaral, de 15 anos. Ela foi arremessada do veículo e morreu no local. De acordo com a polícia, os ocupantes da caminhonete e do carro de luxo estavam em uma boate da capital, consumindo bebidas alcoólicas, dirigindo em alta velocidade na avenida T9. Eduardo Henrique de Souza Rezende, à época com 22 anos, conduzia a caminhonete. Arthur e Uri Barbosa, de 18 anos, dirigiam o carro de luxo. No ano passado, eles falaram sobre o acidente com exclusividade à TV Record. Estava indo para casa, eu não achei que ele ia para o mesmo caminho que eu. Por quê? Porque ele estava com mais gente no carro, então eu achei que ele ia para outro rumo. O que eu ia postar racha com a BMW, não tem lógica, entendeu? Aí só estava cada um ir para o seu caminho, em uma velocidade lá, e cada um foi para um canto, só que aconteceu o acidente. Segundo a perícia, a caminhonete em que as vítimas estavam atingiu velocidades entre 137 e 181 km por hora, enquanto a BMW chegou a velocidades entre 134 e 157 km por hora. Em agosto do ano passado, o juiz do caso chegou a determinar que os réus fossem julgados por júri popular. Mas a decisão foi anulada pelo Tribunal de Justiça em fevereiro deste ano. A defesa dos dois motoristas alegou que eles só poderiam responder às perguntas dos próprios advogados durante a fase de interrogatórios. O Tribunal de Justiça acatou o recurso e anulou o processo, tornando nulas também todas as decisões tomadas até aquele momento. O processo voltou então à fase de interrogatórios. O que a defesa espera quando isso acontecer é que o caso seja devidamente reanalisado e os acusados saiam da esfera do homicídio doloso, que não aconteceu, e respondam o processo por crime previsto na legislação de trânsito. O advogado da família das vítimas diz que ainda vai se manifestar sobre as nulidades. Neste recurso, a acusação ainda não se manifestou, deve se manifestar, e ao menos quanto à assistência de acusação, a manifestação será no sentido do improvimento, inclusive do não conhecimento do recurso em questão. A mãe de Vitor confia que a justiça vai ser feita. Eu não vou cansar de lutar por ele, porque eu, melhor do que ninguém, eu conheço meu filho, eu sei que aquilo não era o fim que ele queria para a vida dele nunca. O que é que ele queria para a vida dele nunca.